Fala galera, beleza? Bora jogar bebê chegando com mais um vídeo. Vamos conferir esse joguinho de sobrevivência aqui, Surround Dead. Um jogo bem legal, tem um gráfico maneiro. O jogo tá em inglês, mas dá pra jogar. Vou jogar aqui no difícil e vamos nessa. Já deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito. Se vocês curtir, eu faço a série dele pro canal. Beleza? Vamos nessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.